Um dia, em Goloka Vrindavana, o Sr. Krishna informou Shimatiradharani, que agora ela deveria aparecer na Terra, pois era a hora de realizarem os passatempos transcendentais no mundo material. Kadharani respondeu que a menos que Vyajadama, a colina de Govardhana e o rio Yamuna estivessem presentes aqui na Terra, ela não ficaria muito feliz. Krishna então disse a Kadharani que ela não precisava se preocupar, pois Vyajadama, a terra de Vrindavana, junto com o rio Yamuna e a colina Govardhana já haviam aparecido na Terra. Aqui nesse universo, há muitos anos, na terra de Salmali do Ipa, a esposa de uma grande montanha, Dona Chau, deu a luz a um filho chamado Govardhana. Na época de nascimento de Govardhana, todos os semideus apareceram no céu e jogaram flores sobre ele. As grandes montanhas, lideradas pelo Himalaia e o Monte Sumero, chegaram lá para oferecer seus respeitos. Eles então realizaram uma circunvolação de Govardhana e aceitaram ele como seu rei. Todos ofereceram orações muito agradáveis, elogiando Govardhana por ter descido diretamente de Goloka Vrindavana, do mundo espiritual, e continuaram descrevendo a colina como a joia da coroa de Vyajadama. Vyajadama é a cidade. Alguns anos depois, no início da Satyuga, o grande sábio Pulaz Tiamuni visitou o Salmali do Ipa. Ao ver a bela colina Govardhana coberta com muitas adoráveis trepadeiras, flores, rios, cavernas e pássaros cantando, o sábio sentiu que essa colina era capaz de liderar a todos. Ele foi ao encontro de Dona Chau, o pai de Govardhana, que imediatamente ofereceu seus respeitos e perguntou ao sábio que serviço ele poderia lhe prestar. Pulaz Tiamuni informou a Dona Chau que ele era de Cache, Benares, e estava em peregrinação por diferentes lugares sagrados. Ele disse que embora o rio sagrado Ganges flua por Cache, não há uma bela colina ali, tão bonita. Ele então pediu a Dona Chau que lhe desse o seu filho Govardhana para que lhe pudesse realizar suas austeridades sentado no topo da colina. Ao ouvir o pedido do sábio Dona Chau, que não estava disposto a se separar de seu filho, começou a derramar lágrimas ao pensar na separação de seu amado Govardhana. Não querendo ver Pulaz Tiamuni muito bravo e amaldiçoar seu pai, o jovem Govardhana perguntou ao sábio como ele o levaria até Cache. O sábio respondeu que ele carregaria na mão direita. Govardhana então concordou em ir com o sábio sob uma condição, que se o sábio colocasse ele em qualquer lugar durante o curso da jornada, ele não seria capaz de levantá-lo novamente. Pulaz Tiamuni concordou, carregando Govardhana na mão direita e assim ele partiu para a cidade de Cache. Pela vontade da providência, Pulaz Tiamuni passou pela cidade de Vradja, a caminho de Cache. Ao chegar em Vradja, Govardhana pensou que agora ele estava ali e deveria permanecer nesse santo local. Por seu poder místico, ele foi capaz de influenciar Pulaz Tiamuni a atender o chamado da natureza. O sábio, que queria urinar e desatento, colocou Govardhana no chão, para atender esse chamado. Mas quando ele voltou, não conseguiu levantar a colina novamente. Tentando com todas as suas forças, usando as duas mãos, ele não conseguiu levantar a colina. Com muita raiva, Pulaz Tiamuni amaldiçoou Govardhana a afundar no chão pela medição de uma semente de mostarda todos os dias. Quando Govardhana chegou pela primeira vez em Vradja, no começo da Satyuga, ele tinha 8 iodinas de comprimento, mais ou menos 64 milhas. Tinha 5 iodinas de largura, 40 milhas. E 2 iodinas de altura, 16 milhas. Dizem que depois de 10 mil anos de Kaliuga, Govardhana teria desaparecido completamente. Atualmente, no seu ponto mais alto, a colina tem 25 metros de altura, 11 de comprimento. Diz que Govardhana se assemelha a um pavão. Radha Kunda e Shima Kunda são os olhos dele. Manasi Ganga está na cintura. E o Apsara Kunda e o Nava Kunda são a cauda. Quando se fala de Kunda, estamos falando de lagos. Go significa sentidos. Ou Vaca. E Vardayate significa aumento. Govardhana é quem aumenta o prazer das amadas vacas de Krishna, com sua grama fresca e perfumada. E também satisfaz os desejos dos habitantes de Vraja, com as suas infinitas opulências. Mas acima de tudo satisfaz todos os desejos do casal divino, Shirada e Krishna, com suas cavernas frescas, suas árvores maravilhosas, as flores esplêndidas, as frutas ou jardins, os prados bonitos, os desfiladeiros sombrios e divinos, que fornecem um cenário perfeito para os passatempos amorosos, encantadores Jirada e Krishna. Jirada e Krishna, Krishna, Kare, Hare, Hare. Amém.